BATUCADA DE BAMBA Cadência bonita do samba BATUCADA DE BAMBA Cadência bonita do samba BATUCADA DE BAMBA Cadência bonita do samba BATUCADA DE BAMBA BATUCADA DE BAMBA BATUCADA DE BAMBA Tá louco? Tá bom demais Estreia teve de estúdio Pênalti no jogo Gol no final Decisão por pênalti Eles são chatos, mas são parceiros pra caramba e merecem esse momento. Legenda Adriana Zanotto